Bom, agora eu estou ao lado aqui também da deputada Clara Pinheiro, deputada estadual, está presente aqui também na Assembleia Itinerante. Gostaria que a senhora falasse sobre essa vinda hoje aqui à cidade de Irati. Nossa, é uma maravilha, já é a oitava Assembleia Itinerante. E eu sou procuradora da mulher da Assembleia, também cheguei mais cedo para falar com a nossa vereadora, com a vereadora, a Vera, para falar sobre a procuradoria. Estou indo embora muito feliz, porque a gente vem aqui para ver como é que está. E está tudo ótimo. Eu estou apaixonada pela cidade de Irati. Ofereci também, olha, o que vocês precisaram. Nós temos os nossos deputados que atendem aqui, mas agora tem mais uma deputada que vai atender Irati. Porque, olha, foi muito boa essa visita, muito boa mesmo. Como é que é a presença feminina agora na Assembleia? Temos a presença de várias mulheres. Nós éramos cinco agora, elas, né? Cinco agora dez. É muito gostoso que cada uma tenha um jeito de ser. E cada uma, é assim, nós somos super unidas. Mas eu tenho que falar que os homens também são maravilhosos. Nós chegamos numa fase muito boa da Assembleia. E eles respeitam muito o nosso trabalho, muito. Que eles falam assim, a mulher tem mais jeitinho para a coisa. Mas se precisarem da gente, nós estamos à disposição. E os nossos projetos geralmente são aprovados. Clora, gostaria que a senhora falasse também um pouquinho. Como é que começou essa amizade já de longa data com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior? Olha, eu sempre fui apresentadora de TV e eu entrevistava muitas vezes o Ratinho Júnior como deputado federal. E sempre fui muito fã do Ratinho Pai. Em 2000 eu conheci o Ratinho Pai porque eu trabalhava no SBT, na época do Paulo Pimentel ainda. Aí eu entrevistava tanto o pai como o filho. Aí quando o Ratinho Júnior foi para a reeleição de federal, o Ratinho Pai, o apresentador, pediu para que, como eu era muito conhecida, né, e sou conhecida em Londrina, ele falou Você vai fazer, vai representar o meu filho aqui na cidade de Londrina. E nós fizemos para a reeleição dele, eu fiz, eu e uma equipe, 33 mil votos. E aí nós começamos o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito. Aí a gente andava em carreata e era o Ratinho Pai, o filho, eu. E aí todo mundo, sabe, falava, poxa, a gente gosta muito de você, nós vamos votar nele. E assim começou. Depois para o estadual a mesma coisa e agora inverteu, né. Agora ele governador, pelo trabalho que a gente fez, que eu sou assistente social, perdi uma filha com câncer, com entinoblastoma e sou apresentadora há 26 anos, então a gente já tem uma bagagem. E fui a mais votada de Londrina com 26 mil votos, porque daí eles me chamaram para fazer parte da Assembleia. Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho e a sua mensagem às pessoas que estão nos assistindo. Olha, muito obrigada a você, é uma pessoa que eu já admiro há bastante tempo e a gente está se reencontrando aqui. A todos vocês, sejam felizes e aproveite a vida, que a vida passa muito rápido. Vamos acordar da cor à vida, não reclame muito das coisas, vá em frente, que atrás vem gente, vida que segue. Daí, portanto, conversamos com a deputada estadual Cloara Pinheiro, diretamente aqui da cidade de Irati.